O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está brigando com o espelho? Filho, filho, João Pedro, como é que o carro do pai faz? Como é que o carro do pai faz? Como é que o carro do pai faz? Gente, gosta. Gosta de carro. Se eu não colocar ele na frente para dirigir um pouquinho comigo... Viu? Como é que o carro faz? Gente, olha quem está com a Bisa. Olha quem está com a Bisa. Você não liga para a Bisa. Liga para a Bisa. Passa um áudio para a Bisa. Passa um áudio para a Bisa. Fala, louvo. Você andando por uma loja. Olha lá. Já está vendo outra TV, olha. Criador e criatura. Olhem isso. A proeza. O pai que lute como para outra TV. Gente do céu. Estava eu contando uma historinha para essa criança. Como que a ovelha faz, João? Gente, eu vou ter que mostrar vídeo para vocês. Bom dia, gente. Para quem está tomando café da manhã. Vamos tomar café da manhã? Olha aqui. Leva com a colherzinha. Você estava comendo com a colherzinha até agora. Agora você colocou tudo na boca. Come com a colherzinha. Vai, coloca o seu ovinho na boca. Isso. Não, pega aqui o ovinho. Espera aí. Vamos pegar o ovinho. Agora vai. Pronto. Aê. Pega mais um pouquinho de ovo. Vai. Leva lá para a boca. Vai. Vai. Aê. Dá bom dia. Ó. Manda beijo. E para todo mundo agora. Dá um sorrisão. Nas sorrisão. Aí depois de comer todo o ovo. O que você está comendo agora? Fala. Molango. Olha lá. Molango. Vai. Corre. Que coisa mais linda você comendo de café na manhã morango. Lindo. Vamos dar um mal carro aqui. Vamos estacionar o carro. Opa. Vai. Estacionar o carro. Vamos desligar 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 o carro. Obrigado.